Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para exibir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva concedida pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Armando Monteiro Neto participou há pouco da cerimônia de transmissão de cargo e agora conversa com a imprensa. Vamos acompanhar. Ministro, o senhor falou no discurso que o ajuste macroeconômico não pode ter efeito paralisante sobre a agenda da competitividade. Nesse sentido, eu queria saber do senhor o que o senhor acha da defesa da volta da CPMF que está sendo feita por alguns ministros do governo, se a CPMF não é um entrave à competitividade e se não atrapalha a recuperação das empresas. E a segunda questão que eu queria saber é sobre essa agenda que o senhor falou que vai ser lançada de comércio exterior, de uma certa forma são temas antigos que o senhor mesmo defendeu várias vezes quando era presidente da CNI e depois no parlamento. Eu queria saber o que leva o senhor a crer que agora, justamente no momento de ajuste fiscal, de aperto fiscal, essa agenda pode avançar, como a questão das garantias, do financiamento, de estímulo. O senhor falou até em desonerações para as exportações. Então, eu queria saber, nesse cenário de ajuste e de dificuldade fiscal, como é que essa agenda, que é uma agenda velha, antiga, que se pouco avançou nos últimos anos, pode avançar agora num cenário macroeconômico como o atual. E, por fim, eu queria saber como é que o governo vai lidar com as demissões das montadoras. A Volkswagen, ontem, o senhor teve reunido com o presidente da Anfávia e hoje a Mercedes está para discutir Volkswagen e hoje a Mercedes também anunciou demissões. Então, eu queria saber como é que o governo vai tratar a questão das demissões das montadoras. Muito bem. Nós vamos fazer cada... Isso, cada... Bom, Renato, eu queria dizer primeiro sobre a CPMF. Eu considero um grande retrocesso a recriação da CPMF. E me parece que essas especulações em torno da CPMF, elas sempre tiveram mais localizadas, eu diria até, no ambiente político do que propriamente no ambiente de formulação da política macroeconômica. Por quê? Porque ela está muito associada à questão do financiamento da saúde. Todos reconhecem que existe aí, alguns falam em subfinanciamento da saúde. Mas, a meu ver, a recriação da CPMF seria um gravíssimo retrocesso. Pelas características do imposto... Machucou? Está firme? Bom, pelas características do imposto, que é um imposto cumulativo, que é um imposto, que a meu ver, é um imposto que para a economia desfuncional. Bom, então, eu espero que essa questão não prospere por essa razão. A segunda é que essa agenda da competitividade é uma nova, velha agenda. Ou seja, os temas são, de certo modo, recorrentes. Mas, como eu falei ontem, como eu falei hoje, a diferença é que nós estamos diante de um cenário diferente. Houve um tempo em que o Brasil pôde se dar ao luxo de não enfrentar essa agenda, ou pós-tergar o enfrentamento dessa agenda. Agora, nós temos um outro cenário. Por quê? Porque temos problemas de desequilíbrio nas contas externas, temos um déficit em conta corrente que se aproxima de 4%. E, nesse momento, também temos um déficit na balança comercial. Então, isso significa que nós temos agora um cenário diferente. Ou fazemos uma aposta firme nas exportações, na ampliação do comércio, ou então nós, evidentemente, teremos condições de financiamento externo, condições cada vez mais, eu diria que constrangedoras, do ponto de vista do nosso raio de manobra. Então, eu acho que a exportação, o comércio exterior é uma prioridade irrecusável. Evidentemente que há pontos nessa agenda que têm maior sensibilidade em face das restrições do momento. Você lembrava a questão fiscal. É verdade, nós temos um menor espaço, não há dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, eu queria lembrar que nós temos aí alguns instrumentos como o Reintegra, por exemplo, que é um instrumento que se destina a compensar esse resíduo tributário que ainda onera as exportações, sobretudo nas cadeias mais longas, e que nós queremos vê-lo operacional. E, portanto, é um instrumento muito importante. Eu tenho também hoje a percepção de que a taxa de câmbio vai ser um elemento importante dentro dessa estratégia. É claro que o que interessa na análise do câmbio não é muito o câmbio nominal, é o câmbio real. E nós ainda temos uma apreciação cambial, sobretudo considerando o câmbio real. Mas o câmbio hoje já nos oferece condições melhores do que há um ano atrás. Portanto, temos o câmbio, temos uma oportunidade com essa recuperação da economia americana. Acho que o Brasil pode efetivamente ampliar muito o seu relacionamento com os Estados Unidos e com outros mercados. Portanto, acho que há uma possibilidade de, nessa agenda, encontrar aí o caminho para viabilizarmos um grande programa de exportação com metas mobilizadoras e com instrumentos que permitam que nós tenhamos essa ambição. Quanto às montadoras, eu acho que não há nenhum problema de caráter mais sistêmico, mais amplo, que justifique uma ação direta do governo. Nós temos 130 mil a 140 mil trabalhadores no setor automotivo e essas demissões, evidentemente, representam ainda algo que nós podemos considerar como uma questão ainda extremamente, eu diria que limitada. Portanto, é uma questão que nós acompanharemos com toda atenção, mas é algo que deve se singir a relação entre a empresa e os sindicatos. O que eu constatei do relato que recebi é que há uma disposição de flexibilizar a posição da empresa no sentido de poder encontrar aí um denominador. E quanto à demissão na Mercedes-Benz, ela é um ajuste algo ainda muito pequeno, muito pouco expressivo. Portanto, de forma objetiva, nós vamos ficar acompanhando o desdobramento desse processo, mas não há nada que justifique uma intervenção do governo. A segunda pergunta, a Edila Lula, reforço só os colegas para serem feitas uma pergunta. Uma pergunta, ministro, também na linha do comércio internacional. O senhor, por várias vezes no seu discurso, mencionou a necessidade de o Brasil participar mais fortemente na rede internacional de comércios exteriores. Eu queria saber se o senhor comunga da análise de vários especialistas que dizem que os governos Lula e Dilma erraram a não firmar acordos bilaterais e apostarem unicamente no Mercosul. Eu também queria saber, em relação a esse arrojado plano de exportação que o senhor citou, qual vai ser o seu papel. Eu lembro do presidente Lula, que apresentou o seu ministro Furlan, que deu um salto nas exportações brasileiras, como um caixeiro viajante. O senhor vai ser o caixeiro viajante da Dilma e arriscaria também um palpite, já que a gente teve um déficit de 10 milhões esse ano, em 2014, depois de muitos superávites. E sabendo que o senhor acompanha esse assunto, eu queria uma análise do senhor em relação a 2015, quais são as suas expectativas e o senhor arriscaria já uma meta de exportação para esse ano. Quero só fazer uma retificação, não é 10, né? Foi 3,9. 3, desculpe. 3,9, desculpe. 3,9. Veja, primeiro, eu acho que, fazendo uma avaliação da estratégia da política comercial brasileira, eu acho que houve uma ênfase muito grande na consolidação, na tentativa de poder construir toda a arquitetura do Mercosul. E, nos primeiros anos, a nossa corrente de comércio, as exportações para o bloco, elas se ampliaram de forma muito expressiva. Aqui, na América do Sul, na América... O Brasil teve possibilidade, por exemplo, de incrementar as exportações de forma muito significativa. Eu lembro, por exemplo, que até mesmo quando a Venezuela não integrava o bloco, o Brasil aproveitou bem, em alguns momentos em que a Venezuela estava com uma situação cambial mais favorável, o Brasil gerou superávitos robustos com a Venezuela. Mas o fato é o seguinte, os governos têm que responder às demandas e às circunstâncias em cada momento. Eu diria que nós estamos hoje diante de um momento diferente. E esse quadro mudou muito rapidamente. Eu queria lembrar que, em 2011, o Brasil teve um superávitos na balança comercial, ou seja, no primeiro ano do governo Dilma, nós tivemos um superávitos de quase 30 bilhões de dólares. E temos hoje um déficit de quase 4 bilhões de dólares. Então, eu acho que nós temos que ajustar o foco e a estratégia. O Mercosul é uma construção, eu diria que é uma construção complexa, na medida em que há uma questão no Mercosul que é as assimetrias dentro do bloco, a compreensão, por exemplo, de que não há coordenação macroeconômica entre os países, os países têm diferentes realidades e políticas. Portanto, é algo desafiador você construir uma união aduaneira, que significa um trânsito livre de bens e mercadorias e serviços, em meio a uma realidade em que cada país tem uma política econômica diferente. Portanto, é um desafio, mas eu diria que é um ativo que nós construímos ao longo do tempo. Não tem como deixar de investir nesse ativo. Agora, a realidade se impõe, nós temos que nos integrar a outros blocos, a outras correntes de comércio. Por exemplo, os países da Bacia do Pacífico. Há oportunidades que o Brasil pode aproveitar. México, Chile, Colômbia, Peru. Eu acho que o Brasil pode, sim, aproveitar bem. A revalorização dessa parceria com os Estados Unidos é uma outra questão muito importante, a meu ver. E o próprio tema Mercosul-União Europeia, que é algo que há muito tempo tenta-se concluir, eu acho possível, a partir de algumas ofertas que estão sendo aí já definidas, fechar isso. Então, a minha visão é que a política comercial tem que considerar essa realidade nova e dar respostas a essa realidade. O outro ponto que você colocou foi o perfil do ministro. Eu jamais serei um caixeiro viajante da qualidade do ministro Furlan. Jamais, por todas as razões. Mas eu acho que o ministério tem que ser um time, uma equipe. Não acho que o ministro só possa fazer as coisas. Eu acho que nós precisamos primeiro construir no Brasil uma plataforma adequada para que esse processo possa ser um processo consequente. Precisamos que o governo, no seu conjunto, tenha isso como uma prioridade absoluta. E, no mais, o ministro vai fazer, dentro de suas limitações, o que tiver ao seu alcance para cumprir o seu papel nesse processo. Se não com aquela onipresença do Furlan, mas, pelo menos, e até porque eu sou mais pesado, mas vamos tentar ver se eu tenho a mobilidade dele. O senhor já tem uma projeção para 2015? O senhor tem uma projeção de exportação para 2015? Sobre 2015. Veja, seria um exercício absolutamente imprudente fazer agora um prognóstico. Nós só vamos poder fazer essa avaliação mais adiante. Mas eu considero que nós temos razões para acreditar que vamos ter um melhor desempenho esse ano. Por essas razões, o câmbio está ajudando mais. Os Estados Unidos voltaram a puxar. É uma locomotiva importante no comércio internacional, que já cresceu durante muito tempo a taxas superiores a 10% ao ano e que desacelerou muito, eu digo, o comércio internacional. Nós vamos ter um resultado na conta petróleo melhor. Eu quero lembrar que, nesse resultado de 2014, só a conta petróleo gerou um déficit para o Brasil de 16 bilhões de dólares e, em 2013, de 20 bilhões de dólares. Então, eu acho que, nessa conta, nós vamos ter seguramente um resultado muito menos desfavorável ao Brasil, em função do efeito de preço. E um outro elemento também que nos aponta a perspectiva de melhorar esse desempenho. É que a safra agrícola é maior, o quântum de exportação, ou seja, o volume físico de exportação, tende a crescer, compensando esse efeito de certa perda de receita pelos preços. E mesmo a Vale do Rio Doce, por exemplo, mesmo na exportação de minério, com essa acentuada queda de preços, há uma expectativa de que a Vale possa exportar mais volumes no próximo ano. Terceira pergunta, Cristiane Bonfante, de O Globo. Aqui. Ministro, o senhor falou sobre medidas para estimular a exportação e o senhor acabou de falar de... Eu queria só pedir licença para chamar o Ivan Ramalho aqui, que vai ser o nosso secretário-geral, que volta ao MEDIC, que teve naquele time do Furlan e que vai nos ajudar imensamente em todo esse processo. Eu queria que ele sentasse aqui ao meu lado. Secretário-executivo. Posso perguntar? Muito bem. Ministro, o senhor falou sobre medidas... Ivan Ramalho. Muito bem. O senhor falou sobre medidas para estimular a exportação e da importância desse setor em 2015. O senhor pode adiantar dois ou três exemplos de medidas que deverão ser tomadas? Olha, eu tive o cuidado, ao definir os eixos, de dizer que nós estamos fazendo o plano e vamos apresentar as outras áreas do governo, porque isso envolve uma negociação dentro do governo. Eu não posso sair aí dizendo que vou fazer tudo, mas eu assumi o compromisso de, num prazo curto, apresentar, delinear um plano absolutamente, vamos dizer, consistente no conjunto de medidas que devem combinar questões relacionadas com financiamento, e nós temos que melhorar essa questão do financiamento, porque os instrumentos existentes, mesmo o avanço que tivemos com a questão dos fundos garantidores, mas temos problema de garantia, temos a questão do seguro, a questão do risco político em algumas regiões, há uma certa, há uma presença muito pequena ainda do setor privado no financiamento, e nós podemos expandir. Então, certamente, essa é uma área que nós vamos trabalhar. Há toda a questão da simplificação, do despacho aduaneiro, redução de tempo de trânsito de mercadorias, porque o portal que foi já montado e que começa agora a funcionar, ele vai nos conduzir a um processo de simplificação dos processos, em linha com o acordo de Bale, com tudo aquilo que o acordo de Bale já preconizava. Então, eu acho que essas medidas de facilitação, de desburocratização, de simplificação, irão ajudar o comércio exterior. Acho que do ponto de vista da tributação, que é a área mais sensível, eu reconheço, eu acho que se nós conseguirmos, por exemplo, tornar o reintegra um instrumento mais operacional e fazendo alguns ajustes na calibração do reintegra, nós podemos, com um pequeno impacto fiscal, fazer algo relevante para esse projeto de ampliação das exportações. Quarta pergunta, Rafael Gaspanotto, do canal NBR. O quinto eixo da sua proposta fala sobre o aperfeiçoamento do sistema de governança com conselhos. Como que iria funcionar essa gestão? Bom, eu queria lembrar que o CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ele foi criado em 2003, aliás, 2003 ou 2004, foi uma proposta do setor privado que, à época, o governo Lula acolheu. E esse conselho foi um espaço muito importante nos primeiros quatro anos do governo Lula, exatamente para impulsionar essa agenda que tem uma interface mais próxima com o setor produtivo. O ministro Furlan cumpriu um papel importante no CNDI e eu integrei o CNDI, à época, na condição de presidente da CNI e lembro que todos os ministros da área econômica sentavam nesse conselho e o presidente da República, em vários momentos, esteve presente. Uma proposta óbvia é revitalizar o CNDI, porque é um conselho pequeno, é um conselho que tem foco. Ele tem uma representação, poderia ter uma representação muito expressiva do setor privado e acho que é um bom, é um locus para que a gente possa, dentro do governo, fazer essa agenda avançar. Então, um dos ambientes em que a coordenação dessa agenda puderá, vamos dizer, considerar, é esse espaço do CNDI. Eu, inclusive, pude, em algum momento, conversar com a presidente da República sobre o papel do CNDI. Quinta pergunta, Manaíra Lacerda, do Canal Rural. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, ministro, eu conversei agora há pouco com a presidente da Única, que é a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, e ela me disse que, em uma conversa com o senhor, ficou acertado que o senhor iria incentivar, a partir das indústrias brasileiras, a que as indústrias investissem em motores movidos a etanol, o que pode mudar e realmente repercutir muito na produção de cana-de-açúcar do país. Eu queria saber se esse compromisso realmente vai ser cumprido, quando. Olha, eu não tenho... Desculpe. Só mais um ponto. Eu queria também que o senhor falasse, o senhor comentou até no seu discurso, sobre a abertura de mercados e agregação de valor de produtos, e os produtos do agronegócio também devem passar por essa agregação de valor e como. Certo. Veja, com relação aos motores, eu considero que o etanol foi uma construção importante. Esse setor é um setor que está construído. Nós temos já o investimento, o investimento foi feito. É um capital que está aí disponível. E, em função de algumas questões associadas à política energética, à política de preços de combustíveis, etc., esse setor foi muito penalizado nos últimos anos e vive um momento difícil. O que eu acho é que nós temos que ter um olhar sobre esse setor. Não é possível imaginar que nós vamos desmontar esse parque que foi construído, que é importante, e que pode, o etanol pode sim desempenhar um papel na matriz energética brasileira. E, evidentemente, esse ciclo de motores a álcool, inclusive com um avanço tecnológico no padrão desses motores, é algo muito importante, porque quanto mais eficientes sejam os motores, tanto mais o etanol poderá, vamos dizer, se colocar de forma econômica nessa matriz. Então, eu tenho um grande interesse de que o MEDIC possa estar junto dos outros ministérios, também tratando dessa agenda. É claro que a Câmara de Discussão Setorial se localiza hoje no MAPA, no Ministério da Agricultura, Produção, porque o setor, evidentemente, é um setor agroindustrial. Há também uma interface com o Ministério de Minas e Energia na questão do etanol. Nós vamos, então, trabalhar juntos, e eu considero importante que o MEDIC não fique alheio a esse processo. Você pergunta sobre a questão de agregação de valor nessas cadeias, etc. O Brasil tem oportunidades aí dentro da sua matriz industrial e dentro de uma compreensão de como se dá hoje a divisão internacional da produção, porque é algo que nós não compreendemos bem, que a estrutura de produção mudou muito nos últimos anos, a fragmentação da produção. Há países que, de repente, se constituem hoje em plataformas novas de produção. E é curioso, eles não têm nenhuma base industrial mais expressiva, mas as cadeias globais de valor terminam indo buscar plataformas que ofereçam menor custo e que, de alguma maneira, elas se integram nesse processo. Então, o Brasil precisa compreender isso e precisa se integrar a esse processo. E eu acho que, em muitas áreas, nós temos competência e temos condições de poder garantir que se possa fazer um enobrecimento, um processo em que se agregue mais valor, sobretudo considerando que nós temos um déficit importante, muito importante, em algumas áreas de média e alta tecnologia, como, por exemplo, a área de eletroeletrônicos e também no setor químico. Sexta pergunta, Rosana Hessell, do Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro e secretário. Seguinte, eu queria entender um pouco, quando o senhor falou que o câmbio vai ter um papel importante para o aumento das exportações, e que o senhor falou que ele ainda está desvalorizado. Qual que é o câmbio ideal na sua avaliação? O senhor defende uma política de câmbio flutuante do governo? Vejo. E, para completar, eu queria saber como é que o senhor vai conseguir desenvolver essa sua agenda da competitividade em um ano em que a gente está esperando ajustes fiscais. Qual vai ser a estratégia do MEDIC para que ele não seja, de novo, um apêndice do Ministério da Fazenda, como alguns empresários vêm falando? Porque ele não tem autonomia. Tudo dependia do Ministério da Fazenda. O senhor vai conseguir fazer com que o Ministério tenha voz ativa nesse governo? Olha, eu quero primeiro dizer que, em relação ao câmbio, o câmbio, ele vem a um movimento que está acontecendo de valorização do dólar e de desvalorização de algumas moedas diante disso. E uma das moedas que estavam mais valorizadas, mais apreciadas, era o real. Portanto, nós temos aí, no horizonte, uma perspectiva de que o câmbio flutue mais nos próximos anos. Então, eu não me arriscaria a falar em taxa de câmbio ideal, porque isso é algo muito voluntarista, dizer, eu quero uma taxa de câmbio de X. E essa é uma área sensível. O que eu acho é que, sem artificialismo, por conta da mudança da política monetária nos Estados Unidos, vai haver, sim, uma flutuação cambial que, na sua essência, traduz o próprio sistema de flutuação do câmbio, que é o nosso sistema. Nós temos um câmbio flutuante. Então, isso vai acontecer naturalmente. Sobre o papel do MEDIC, eu acho que, a minha avaliação, é que nós temos um ajuste em busca do reequilíbrio macroeconômico. Isso é importante, isso é pré-condição, como eu falei. Mas nós não podemos, eu disse, esse ajuste não pode ter um efeito paralisante. E eu procurei, no discurso, dizer algo que é o seguinte, se nós não avançarmos nessa agenda, se nós ficarmos numa posição de imobilidade nessa agenda, quando nós reestabilizarmos ou reequilibrarmos a economia, nós vamos continuar com a propensão de crescer pouco, porque essa é uma questão estrutural. Baixa taxa de poupança, baixa taxa de investimentos. Portanto, essa agenda tem, essa agenda, nós temos que fazer essa agenda andar. Não há muito essa preocupação de estar disputando protagonismo. O Ministério da Fazenda tem, sem e terá sempre uma posição de grande importância, porque, em última instância, os temas que nós tratamos e com os quais nós conversamos, de alguma maneira, eles dizem respeito à condução da política fiscal, da política monetária. Quando se fala em financiamento, tem que se ter um olhar sobre a expansão do crédito. Quando se fala, evidentemente, em tributação, não há... Então, o que eu acho é o seguinte, o MEDIC é um ministério que demanda, é um ministério que tem um papel de coordenação, porque a agenda da competitividade está dispersa em várias áreas do governo. Por isso é que eu falo na necessidade de ter um modelo de governança dessa agenda, em que o governo, o governo, e não o MEDIC, possa acertar isso no processo de coordenação. Agora, eu acho que nós precisamos de uma agenda positiva, a nossa agenda não pode ser apenas uma agenda do ajuste, e essa agenda positiva tem que ser, evidentemente, consistente com o movimento também do ajuste. Ela não pode se contrapor, mas há de se encontrar caminhos, espaços, para que se construa uma agenda positiva, sobretudo nessa direção de uma agenda pró-competitividade. Sétima e última pergunta, Miriam Aquino, Telesíntese. Boa tarde, ministro. Eu sou de um portal especializado, então é uma pergunta bem especializada. A Organização Mundial da Saúde, desculpa, do Comércio, abriu investigação contra a política industrial brasileira na área de tecnologia da informação e da 4G. O senhor imagina que o governo deve mudar essa política? Como é que ele vai responder a essa investigação da OMC? Olha, veja, eu acho que a OMC é um fórum importante e há, às vezes, esses contenciosos, eles ocorrem, não é algo estranho, e o Brasil tem que defender as suas posições nesse fórum, nesses fóruns. E eu tenho absoluta compreensão de que os instrumentos da política industrial do Brasil, eles podem e devem ser preservados, porque, na nossa avaliação, eles não ferem os acordos internacionais. Então, nós vamos defender as nossas posições. Vai haver mudança, então, na política, de preferência, tecnologia na área de TIC, de informática? Não, eu acho que nessa área especificamente, eu lhe confesso que eu tenho mais presente as questões ligadas ao setor automotivo, por exemplo. Essa área mais específica de TI, eu lhe confesso que não tenho agora, nesse momento, um maior conhecimento desse tema, mas acho que nós podemos, evidentemente, defender a posição do Brasil e, se for necessário, promover ajustes, mas sem que isso signifique, de forma alguma, desconstruir inteiramente essas políticas. Ok, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.